Um momento, um abrir e fechar de outro, você vai fechar, ou seja, você vai fechar quando você abrir, já não está mais a igreja aqui. Você já imaginou você nessa noite, que está vivendo uma vida dissoluta, achando que tem que ser do seu jeito, não se acerta a sua vida, está aproveitando tudo que tem de bom neste mundo, e nesta noite você está aqui, e não deixe o seu coração se arrepender, porque a tua alma, ela clama nesta noite por misericórdia, e o Senhor Jesus, Ele tem misericórdia para a tua vida nesta noite, mas você às vezes não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, se Jesus arrebatar a igreja agora, tudo isso que eu falei aqui, a igreja vai ouvir, mas você não vai ouvir, mas quando você abrir o seu olho, e fechar, e abrir de novo, você não vai encontrar alguém aqui. O meu dinheiro não vai me salvar, meus bens não vão me salvar, minha posição não vai me salvar, mas eu estou pensado que eu estou, hoje como evangelista, como ministro da casa de Deus, e tu vai me salvar, de forma alguma, só vai salvar, aqueles que são lavados de remido, no sangue do cordeiro, então não importa meu irmão, não importa minha irmã, se você está aqui nesta noite, e a ser não é visto, não é contemplado, não é, quem sabe, olhado por alguém, Deus está dizendo nesta noite, se ele arrebatar a igreja hoje, a tua alma está preparada, você estará com ele, nos ares, e o nome do Senhor, sendo glorificado. Glorificado. Glorificado seja o nome do Senhor. E por último,